O Gavião afoga o galo e desembesta na Copa do Brasil. Como vai, senhora? Tá feliz da vida, né? Também, né? Depois de tanto sofrimento, a gente tem que ter um pouquinho de sossego. Foi merecido. O Corinthians botou o galo pra bater asa e botou o Vingador Verde no bolso. Eu quero é que ele se lasque. O time todo do galo se lascou. Cadê tu, João, pra gente fazer a fuleiragem? Cheguei. Aí dentro, homem. Quer trabalhar, não, é? Oxe, eu não tô aqui. O galo até que começou quente, mas não durou muito, não. Foi porque os bizonhos do Atlético entregaram a tapioca recheada pra Yuri Alberto. E no arroto de Everson, Renato Augusto mandou pro cachorro do Franjinha fazer 1x0. Matheus Bidu é o nome da fera. Rapaz, bem que disseram que Renato Augusto é metade do time. É só o homem voltar que o time ganha. Né, não? Agora, olha esse lance doido. A bola queria entrar, não. E de novo. Vixe, Maria, João, que o goleiro cagou-se todinho agora. E o Atlético não fez mais nadinha, não. Só esse chute com o Paulinho, mas Cássio como um bode... É, o negócio tava ruim pro galinho. Agora esse gol perdido de Yuri Alberto foi imoral, homem. O povo fechou vai puxar os ovos dele depois do jogo. Agora esse gol de Roger Guedes foi pau de dar em doido. O homem se desimbestou na velocidade 5 do Creu e não desistiu da jogada. Pense num golaço, João. Os jogadores do galo ficaram abestaiadinhos com esse gol. Aí veio os pênaltis. E quem já começa perdendo é o Vingador. O que perde? O homem do queixo de ferro é um paredão mesmo. Mas foi um show de pênalti perdido. Fábio Santos faz. E é Denílson Cagamoli. Isso é umas cobranças chibata. Yuri Alberto foi nela, ih. Mas ainda tá na vantagem. Paulinho até que enfim faz o primeiro do galo. Tudo igual. Igual não, porque o Corinthians só perdeu um. É mesmo. O Corinthians faz o segundo com o Fausto. Não errou. Olha o que é que a batalha faz. Petetra. O decisivo ficou no pé de Maicon. Ele foi nela e mostrou pro galo como é que se bate um pênalti. Eita que o bando de louco ficou mais doido. E o povo fechou soltando mais sorriso que comercial de creme dental. E pro galinho só resta voltar pro galinheiro e afogar as mágoas. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a cipuada do Corinthians pra cima do Fluminense. Ficou top demais. Clique aí. Ficou top demais. Ficou top demais. Ficou top demais.